Me abrace, me segure com firmeza Chegou a hora, eu sei que estou morrendo Porque esse é meu último suspiro Pode anotar que o meu corpo está tremendo Quero morrer preso em seus braços Depois me deixa extingido sobre o chão Não é preciso ninguém me examinar Pode anotar que morri foi de paixão Eu não quero é que você sinta remorso Porque morri abraçado com você Eu só quero é que você fica sabendo Que foi por sua culpa que sofri até morrer Me abrace, me segure com firmeza Chegou a hora, eu sei que estou morrendo Porque este é meu último suspiro Pode anotar que meu corpo está tremendo Quero morrer preso em seus braços Depois me deixa extingido sobre o chão Não é preciso ninguém me examinar Pode anotar que morrer preso em seus braços Pode anotar que morri foi de paixão Eu não quero é que você sinta remorso Porque morri abraçado com você Eu só quero é que você fica sabendo Que foi por sua culpa que sofri até morrer Eu só quero é que você fica sabendo Eu só quero é que você fica sabendo Eu só quero é que você fica sabendo Eu só quero é que você fica sabendo